O Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações da polícia? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, ontem a Polícia Civil de Brasilândia conseguiu cumprir um mandado de prisão e prender uma mulher de 28 anos que havia sido condenada por assaltos realizados no interior paulista e havia se escondido na cidade de Brasilândia. Após uma troca de informações entre a polícia paulistana do estado de São Paulo, a polícia paulista, junto com a polícia sul-mato-grossês, os policiais civis acabaram descobrindo onde essa mulher estava escondida. Após a confirmação do local e de que era a mulher que havia sido condenada por assaltos, os policiais conseguiram lograr êxito em fazer a prisão da mulher e levá-la para o hospital lá de Brasilândia, onde ela passou por exames de corpo de delito e ficou em uma das carceragens da delegacia esperando a Polícia Civil do estado de São Paulo, que enviou um comboio com quatro viaturas para buscar a mulher. De acordo com informações da Polícia Civil que realizou esta prisão, a mulher é considerada de alta periculosidade, já havia feito vários assaltos no interior paulista, na região de Pauliceia, também de Presidente Wenceslau, na região ali noroeste do estado de São Paulo e depois de vários assaltos ela acabou sendo presa, foi condenada a quatro anos e oito meses de cadeia, acabou sendo beneficiada por uma saídinha e não retornou mais. foi considerada foragida e de lá do estado de São Paulo ela fugiu para Brasilândia, aonde se escondeu. Mas o período de sabatina dela e ficar um ano sabático longe da cadeia durou pouco, os policiais acabaram descobrindo o local exato onde ela estava, deram voz de prisão e levaram a mulher novamente para a carceragem da Polícia Civil do interior paulista, onde ela irá aguardar a apresentação no tribunal do júri a qual ela havia sido condenada e posteriormente entregue no sistema prisional do estado de São Paulo. E Ana, ontem a Polícia Civil aqui de Translagoas e a Polícia Militar registraram um caso de tentativa de furto. Por volta das 22 horas, a Polícia Militar foi chamada para comparecer na rua Gilocino da Cunha Viana, no bairro Jardim Parnapungá, Jardim Glória, essa região norte, aonde uma casa que está fechada por conta dos donos terem ido viajar, passar as festividades de Ano Novo fora da cidade, foi invadida por três ladrões. Por volta das 22 horas, um morador da região ali, que sabia que os vizinhos estavam viajando, estranhou ao ver três bicicletas encostadas no muro da residência e chamou a Polícia Militar. Ao tentar ver o que estava acontecendo dentro da casa, ele percebeu que havia três pessoas que correram ao perceber que o homem estava vendo o que estava acontecendo e conversando com a Polícia Militar no telefone. Assim que os militares chegaram, perceberam que a porta havia sido arrombada, dois televisores já haviam sido arrancados dos painéis, colocados no chão, várias garrafas de bebidas alcoólicas, entre outros produtos, os utensílios ali da casa, que os ladrões iriam levar. Após o furto frustrado, os ladrões fugiram, a Polícia Militar fez buscas na região para tentar localizar os autores, mas não conseguiram. As bicicletas utilizadas pelos marginais foram apreendidas pelos policiais e levadas para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a qual agora ficará responsável pelo inquérito, que irá investigar quem são os proprietários das bicicletas, se eles têm a ver com essa tentativa de furto frustrado na noite de ontem. Diana, daqui a pouco eu volto para falar de um traficante azarão. Pegou uma droga para fazer o transporte, acabou sofrendo um acidente e preso. Daqui a pouco todos os detalhes desse tráfico de drogas que deu errado na noite de ontem e a PRF acabou trazendo mais um para as grades ali da DEPAC. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana.